Em Manchete desta semana, Los Angeles em chamas, as dramáticas imagens do conflito racial, plástica de nariz, em 60 minutos um novo rosto, Bruna Lombardi e Ticholina, o perigoso jogo do sexo, agricultores urbanos, a mini safra dos apartamentos, Mãe de Maio, as estrelas abrem o coração, Xuxa, a deusa loura entre 50 pessoas mais bonitas do mundo, aconteceu, virou Manchete.